Alguns dias atrás aqui no Minecraft Irmandade, eu fiz uma aposta com o meu amigo, no qual quando eu ganhei, eu consegui ganhar o tridente dele, e até aí tava tudo bem. Porém, essa semana, pra quem não sabe, eu tenho uma loja de corações, e eu vendo corações do jogo nela. E essa semana, ele veio nela e me roubou, ele roubou um coração meu. Porém, eu obviamente não vou deixar isso que é. Então hoje, eu marquei de fazer uma troca com ele, pra eu devolver pra ele o tridente dele, e ele me dá o meu coração. Mas o que ele não imagina, é que eu tenho um grande plano pra ficar com os dois itens, e dar uma lição nele por ter me roubado. Então, se ficou curioso, vê o vídeo até o final, fechou? Gente, hoje é um dia muito louco aqui no Minecraft Irmandade, por literalmente dois motivos. Primeiro, é porque se tudo der certo, eu vou recuperar o meu coração que tá faltando aqui. Porque pra quem não tá ligado, o House roubou um coração meu. Basicamente, ele fez uma troca na minha loja, e ele conseguiu me roubar. Mas tá tudo bem, porque eu tenho um tridente dele, que eu consegui ganhar dele numa aposta, e eu acho que ele vai querer negociar pelo tridente. Bom, a gente tem que ver como que vai ser, né? E um outro motivo muito louco, é porque hoje, pra quem não tá ligado, é o aniversário do Mano Lajota. Sim, hoje é o meu aniversário. Já tem uma galera bem legal me mandando parabéns adiantado, e isso que eu tô gravando vídeo um dia antes de ser meu aniversário. Mas muito obrigado a todo mundo, e também que hoje vai ter uma live de aniversário aqui no YouTube pra todo mundo. Então, é só você se inscrever e ativar o sininho, que a live vai notificar pra você, fechou? Enfim, deixa eu botar minha armadura, que não é seguro aqui não, né? E bom, como hoje vai ser um dia mais arriscado, eu preciso de algumas coisas pra manter a minha segurança numa possível batalha. Eu tava pensando, seriamente, em caso o Hal sinta me roubar, ou eu achar que tá rolando alguma coisa estranha, eu preciso ter um totem de imortalidade e uma daquelas maçãs encantadas. O problema é conseguir a maçã encantada. O totem, eu tenho um plano. Na realidade, se vai funcionar, eu não sei. Enfim, o único jeito de saber é pegando o moletom, e eu e ele indo atrás de conseguir isso. E gente, uma coisa que eu tava pensando seriamente em fazer, era de conversar com o Menino Apu, porque eu tô ligado que ele tá com mais coração que todo mundo. Quer dizer, que todo mundo não, mas ele tá com mais coração do que eu. Então eu tava pensando em chegar nele e pedir um coração emprestado, assim, pra na hora que eu for lá falar com o Hal sinta, eu não tô em desvantagem. Porque, querendo ou não, o Hal sinta tem mais coração que eu, eu acho. Então, segurança nunca é demais, né? Até porque da última vez que eu tive que enfrentar alguém, a pessoa tinha mais coração que eu, não deu muito bom, não. Então, mais tarde, a gente tem que conversar com ele pra pegar um coraçãozinho emprestado. De qualquer forma, é só a gente seguir reto aqui por um tempo, que a gente vai achar a torre Pillager, pra gente conseguir farmar pelo menos um totemzinho dos cria pra nossa segurança. E bom, gente, depois de dar uma quantia até que grande, eu achei um posto Pillager, mas... Ô, olha que local bonito. Colocar meu cavalinho aqui, fica aqui moletom que lá não vai ser muito seguro, não. Mas, gente, olha que montanha louca. Ô, sério, na moralzou mesmo. Ô, na moralzinha, na moralzinha mesmo. Que lugar da hora. Enfim, eu só preciso achar um Pillager que tenha os banners. Na real, um não, um pouquinho mais que um. E olha, eu não sei se fui eu ou foi outra... Acho que outra pessoa veio farmar aqui já, por causa que tem XP no chão espalhado. Ô, mas na moral, que lugar da hora. Enfim, sai daqui, sai daqui. Você vai levar um daninho de queda, amigo. Ó, será que eu consigo acertar esse Pillager naquele Pillager? Ih, não. Esse aqui, bom, não. Também não. Uou, agora foi quase. Enfim, agora eu vou ficar aqui formando Pillager até nascer o Pillager do banner. Ah, na real, nasceu ali, ó. Ah, ele desapareceu. Eu não acredito, mas vai nascer outro, né? Vai nascer outro agora, só pra compensar. Aquele ali, ó. Nossa, tô tão triste, gente. Nascido no banner, é tão raro. Gente, apareceu outro no mesmo lugar. Nossa, eu vou fazer questão de matar ele com a picareta aqui, só de raiva. Aqui, ó, vai com a picareta, com a picareta. E pronto, temos Mal Presságio 1. Eu vou tentar rushar até Mal Presságio 3, eu acho que já tá bom. E daí, a partir daí, a gente vê o que a gente faz. Agora, alegria. Ou não, porque eu vou ter que esperar nascer mais agora, pra que eu pensar. E o último nasceu. Mal Presságio. Ah, ele só vai até o 5 mesmo? Então, beleza. Agora, bora até lá na vila, pra fazer essa raid maneira. E também, de preferência, eu vou deixar meu cavalo aqui, pra ele não correr perigo. Pronto, aproveitei e peguei uns bifinhos aqui, pra facilitar a minha vida, ó. E agora, bora pra essa raid. Tomara que dê tudo certo. Mano, essa vila tem muito cavalo, né? Será que tem aldeão nela? Tomara muito que tenha. Ih, eu acho que essa vila aqui não tem aldeão, gente. Não começou o raid. É, vamos ter que achar mais uma vila, então. Bom, o meu cavalo tá lá, eu não vou esquecer dele. É só andar reto pra cá, até achar outra vila, então. E ó, gente, na realidade, eu não dei nem 200 blocos direito. E eu achei outra vila, mano. Olha que ótimo. Só que tá ficando de noite, então eu vou dormir aqui, ó. Só pra poder fazer a raid de dia, que é mais seguro. Bom, estamos de dia agora. Só ir pra vila. Já vou logo até com a minha enderfila. No modo, eu tô louco pra ver no que dá. Raid, raid, raid. Aê, boa! Peraí, deixa eu pegar alguns blocos aqui, né? Tem villager nessa casa? Enquanto eu tiver villager em alguma casa que seja, a raid não acaba. Tem que acabar com aquele golem ali também. Então ele pode roubar meus totens, né? Vai pra casa, villager. Aquele ali não dropa, né? Não. Beleza, o nível 2 tá começando. E eu ouvi um barulho, mas eu não sei da onde. Boa. Mano, esse villager tá nascendo nos lugares duvidoso, né? Dropou algo? Não, tá. O som veio de lá, o som veio de lá. Bom, vocês podem achar que já aconteceu tudo de estranho na vida de vocês, mas... Eu tô na camada 0 praticamente, e a raid tá aqui. Eu tava um bom tempo procurando a raid, tanto que eu até arrumei um sino pra usar aquele negocinho de achar os bichos, pra quando eu finalmente descobri que a raid spawnou debaixo da terra. Qual é a chance disso? E os bichos tão tão confusos que eles nem tão me enchendo o saco. A parte boa é que eu achei um bicho com banner. E eu acho que ele é aquele que dá pra gente os totens, ou não? Não. Agora eu vou ter que subir tudo de novo. Bom, eu acabei de descobrir que por algum motivo o servidor está no fácil. Então, basicamente, a gente não conseguiu nenhum totem da imortalidade. Eu vou pedir pra mudarem pro difícil pra fazer outra raid. Isso vai demorar um pouco. Bom, se passou um tempinho aqui, estou com mal pressão de 5 de novo. Olha o nível de tanto pillar que eu matei. Vamos fazer mais uma raid, vamos torcer pra que agora dê tudo certinho. Só que eu não sei se pode ter mesmo a raid duas vezes numa vila, né? Ah, pode sim. Boa. Ó, eu trouxe um... Eu tenho um sino da outra raid aqui, que eu coloquei aqui. Daí agora eu consegui saber onde estão os bichos também, ó. Eu acho que eles estão de lá. Vai pra cá, assim. Não sei o que é pior. Os pillagers daqui embaixo ou tem um villager aqui? Opa, olha cá. Esse nível aqui da raid tá sendo aqui normal agora, né? Tá sendo sobre as terras. Ó. Uh, dropou a cabeça. Legal. Bom, pelo que dá a entender, agora é pra eu conseguir totem. Já que tem bruxa, né? Tem mais algum? Não, boa. Ali, boa, 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 boa. Agora, é agora. Será que é esse daqui que me dá o totem? Não. Uh, tá longe de acabar ainda. Bom. Ali. Boa. Vem, vem. É ele. E totem. Boa, temos um totem. Ih, alá, o bonitão. Mostra, ele é muito rápido. Pronto. Eu acho que eu buguei ele. E aí, galera? Sabia que tinha mais alguém. Tem mais algum aqui? Vem pra lá. Tá, peraí. Boa. Conseguimos mais um nível da raid. Estamos com cinco totens, né? Pra lá, tô vendo. Eu acho que esse é o último nível. Mano, as sides são mais difíceis do que parece. Tô correndo um real perigo. Boa, mais um totem. Bom, tem mais algum mob nessa invasão e eu não tô achando ele. Isso é um problema. Eu vou lá tocar o sino e ver se eu acho. É, achei o pillager e vencemos. Agora nós temos dois, quatro, seis, temos sete totens. Tá, vamos arrumar comida e vamos ir falar agora com o Apu pra gente conseguir pelo menos um coração extra pra gente tá apto de falar com o House sem correr perigos. Apu, 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 em cima do Amogos. Vem cá, sobe aqui. Pera, o que você quer? É urgente. Vem cá, não pode ter ninguém perto. Vem pra cá. No meio da Vila Vargas, você não quer que tenha ninguém perto? Calma aí. É, então, você sabe que eu não sou muito bom com a Enderpeu, né? Meu Deus do céu. Apu, eu acho que eu tô me arrependendo do que eu vou pedir pra ti, cara. Calma, calma, calma. É que eu tô meio... Eu fiquei muito tempo embaixo d'água, entendeu? Aí eu não tô muito legal. Vai, fala. O que você precisa? Bom, Apu, então, é o seguinte. Hoje vai rolar uma coisa muito perigosa pra minha parte que acontece que roubaram corações meus. Pera, quem? O House. Tá. O House e aparentemente em parceria com o Petrux, eles fizeram um esquema que eles conseguiram roubar o coração meu. E hoje eu vou me encontrar com o House pra fazer uma negociação na qual eu vou recuperar o meu coração em troca de devolver o tridente dele que tá comigo. E eu tô com muito medo dele me trapar pra roubar mais corações e os meus itens. Aí, como eu tô ligado que você tá com um coração a mais, eu queria te pedir um coração a mais emprestado. Quantos corações a mais você tem na realidade? Ah, tá. Você vai tentar negociar com ele, aí por medida de segurança você quer mais... Quantos você tem? Eu tenho 13, mano. Cara, eu tô com 9 corações. Tá com 9? Sei lá, será que rola tu me emprestar esses 3 aí que você tem extra de você ficar com 10 bonitinhos e eu vou estar, tipo, seguro pra fazer essa negociação sem morrer? Mas, mano, você quer 3 corações pra negociar com o House. É, basicamente é isso, cara. Você acha que 3 vai dar conta pra eu estar seguro? Vamos fazer o seguinte, LG. Eu vou te emprestar 8 dos meus corações. Você acha que é o suficiente? Uou, é muito. Você tem certeza que vai conseguir ficar vivo? Então, é que tá o ponto. Eu tô trabalhando bem longe daqui. Na teoria, eu não sou alvo de ninguém. Eu tô até que seguro. Beleza, eu consigo negociar com o House e te devolver rápido os corações e eu posso até te passar um extra, qualquer coisa. Mas, você vai ter que me prometer uma coisa. O quê? 100 chaves. Você vai ter que dar de armadura de nederita completa. Não, relaxa. Não, obviamente, né? Eu vou trocar a armadura. Até porque onde eu tô trabalhando, mano, ficar com 5 corações, eu vou ter que lidar com um mob ou outro. Mas, 8 eu acho que dá pra emprestar, mano. É bastante, mas você vai me devolver, né? Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu negociando com o House, logo em seguida eu já vou e falo contigo. Tá, ó, calma aí. Eu vou pegar minha armadura de nederita, então, e eu te encontro na tua casa. Demorou? Beleza, lá no Coelho Dourado. Fechou. É, menina, pô. Tá mais bonito. Melhor agora? Passa pouco mais de confiança. É, então, eu acho que agora a confiança vai ser extremamente importante. Vai, manda os frasquinhos, LG. Tá, só pra deixar claro, você tem certeza disso mesmo, cara? Mano, eu confio em ti, velho. E eu acho que você não vai me passar a perna, não, né? Eu não tô com medo de eu te roubar, eu tô com medo de você morrer por aí. Não, relaxa. Eu tô bem longe daqui, eu não tô trabalhando aqui na vila, não. Tá de boa, mano. Tá, tá, tá bom. Manda, 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 manda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meu Deus do céu. Mano, que bizarro, velho. Calma aí. Vai ser uma cena interessante. LG, você vai me devolver meus corações, né, velho? Pode ficar tranquilo, ó, pô. Não tem pra eu te roubar. Ok? É isso, eu confio em você. Eu tô com cinco corações de vida, LG. Meu Deus do céu. Tá, eu acho que é um bom momento pra te alertar de uma coisa. Quando você for fazer troca de coração com alguém ou outra pessoa, perceba que agora você tá com fraqueza dois. Então, por exemplo, se eu fosse te trair, além de roubar outro coração, você poderia roubar mais um te matando agora, porque você nem conseguiu me matar. Então, cuidado quando for fazer as coisas com as pessoas, mano. Não, relaxa, relaxa, LG. Tá de boa, mano. Ó, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou até aproveitar que você me alertou disso e vou esperar o efeito passar pra mim voltar pros meus projetos, LG. Isso, boa, pô. E fica longe dos outros, se esconde. Eu falo com você mais tarde, tá bom? Quando der tudo certo. Você tem poção de invisibilidade aí? Tenho. Manda. Cadê você? Ó, eu não tenho aquela que não solta partícula, mas tem invisibilidade normal e lentidão. Então, se alguém for atrás de você, você pode tacar lentidão também, tá bom? Boa. Valeu, LG. Boa sorte, viu? Igualmente. Valeu. Bom, gente, o Apu emprestou um pouquinho mais de coração do que a gente esperava. Eu fico muito feliz de saber que a gente tem um aliado que tá disposto a colocar tanta segurança dele em risco pra garantir que tudo dê certo da nossa parte. Então, eu fico real, muito feliz com isso. E agora, basicamente, então, eu só preciso fazer todos esses tótens com o meu nome e equipar todos os corações que o Apu deu pra gente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bom, muito provavelmente, agora eu sou um dos players mais fortes de todo o servidor. Com o nosso capacete. E agora eu vou craftar um escudo novo e vamos fazer umas poções e pegar comidas pra ir pro combate. E bom, como a gente vai fazer a troca com o House, querendo ou não, eu tenho que levar o tridente pra lá. Eu não sei como que vai ser as coisas, se eu vou acabar entregando o tridente pra ele mesmo ou não, ou se ele vai tentar me roubar ou não. Eu tenho que estar preparado pra tudo, mas, querendo ou não, se eu não levar o tridente, o mais provável que aconteça é que ele simplesmente, quando eu não mostrar o tridente, ele corra. Então, é melhor eu levar o tridente pra essa troca. Enfim, basicamente, agora a gente só tem que chegar até o outro lado. Mano, é muito estranho ter tantos corações. Acho que dá pra eu chegar literalmente no limite do Minecraft, que na realidade eu não sei qual que é o limite, mas dá pra eu tentar chegar a duas barras de vida, né? Não sei, comentem o que vocês acham. Enfim, aqui estamos, na nossa base secreta. Por sinal, hoje eu vou fazer algumas decorações delas na live de aniversário, então passem lá. E vamos ter que fazer o pior de tudo. Adeus, tridente. Eu não sei o que vai acontecer, se eu realmente vou ficar com o tridente, se eu vou devolver pra ele, como que é, mas aqui está. Ah, e eu vi uma pessoa perguntando no meu vídeo sobre o rolê das abelhas que eu tinha espalhado as abelhas por aqui. Basicamente, já estamos com muitas abelhas e tá funcionando bem. Elas estão trabalhando bastante aqui, estão gostando, tem bastante mel. A única coisa que me incomoda é que às vezes algumas delas vão aqui na água. Não sei se é por causa dessas plantas que tem aqui embaixo ou o que é, mas no futuro eu vou expandir a base pra que isso não aconteça. Enfim, vamos encontrar o house. A gente está dando quase 6 horas e o house está chegando pra nossa troca. Alô, alô? Olha só quem veio. no final das contas você realmente apareceu pra fazer a troca, não é mesmo? Cara, eu confesso pra você, eu tô nervoso, viu? Tô um pouco nervoso, LG. Você tá calmo. Pra ser sincero, quando você me roubou eu já acredito que você tava com alguma pessoa te auxiliando, então eu não sei, eu tô com medo de ter mais alguém aqui, mas tudo bem. Você trouxe? Trouxe, tá aqui, tá na mão. Tá, eu também trouxe. Ah, meu tridente, símbolo máximo da supremacia Psy. Ai, não curta esse papo não. Tá, como que vai funcionar? Cara, convenhamos que nós dois não somos 100% confiáveis. Eu acho que a gente tem que dropar junto. Tipo, no três? É, no três a gente dropa um pro outro e aí vai cada um pra sua casa e fica e ser feliz. De acordo? Tá, tá tudo bem. No três. Quem conta? Pode contar, pode contar. Bom, então eu vou contar aqui, LG. Tá, vai lá. Um, dois, três e já! Ai, cadê? Ai, o que que é isso? Sai daqui, LG! Ah, safado, eu sabia, né, mano? Eu sabia que não pode confiar em você. Cara, sai fora, velho. Você é muito, muito pilantra, LG. Eu sabia que não dava pra comer você. Você me roubou! Você acha que eu vou deixar barato alguém que me roubou? Alguma vez na sua vida eu deixei alguém me roubar? Você acha mesmo, Raul? Rapaz, cara, mas o coração era meu, LG. Cede aí, cede aí, cede aí, cede aí. Mas o tridente não, eu ganhei. Ganhou, ganhou com o meu coração, apostando no meu coração. Não vale, cara. Sai fora, LG. Tá, tá, depois eu resolvo isso. Sai daqui, cara. Tá, 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 tanto faz, tanto faz, tanto faz. Ele só tem que acreditar que eu deixei ele quieto e agora eu vou pra trás dele pra achar a base dele. Eu sei que ele vai guardar o tridente em algum lugar. Ele tem que ter uma base secreta. É só eu seguir ele porque eu posso achar a base secreta dele pra espionar ele. Olha, ele tá me olhando ali. Bom, pra quem não tá entendendo, basicamente esse tridente eu ganhei do Raul numa aposta. Então ele é meu. O Raul concordou com isso. Já o coração, ele roubou de mim. Então não tem por que eu dar um item que eu ganhei de graça por uma coisa que ele roubou. Eu vou seguir ele. Vou descobrir onde ele vai guardar esse tridente e eu vou recuperar nem que seja a última coisa que eu faça. O que que é aquilo? Que base enorme é essa? Essa é a base secreta do Raul? Nossa, ele tá indo muito longe. Calma. Eu tenho quanto tempo ainda? Tenho seis minutos. Tá bom. Meu Deus, eu fui pra trás dele. Primeiro que ele atacou fraqueza em mim. Não dá pra eu atacar ele. Por que tem um eu ali? Tá, que entrada, que entrada. Nossa, ele atacou lentidão em mim. Tá muito ruim de andar. É só manter uma certa distância que ele não vai conseguir ouvir nem ver a gente. Mano, olha isso. Ele tem uma fortaleza gigantesca. Eu vou na neve que eu acho que faz menos barulho. Ó, ele entrou por alguma coisa ali. E ele entrou? Tá, então basicamente eu sei aonde é a base secreta do Raul. Agora eu só preciso invadir ali e recuperar os meus itens sem que ele veja. Vai ser o crime perfeito. Na realidade, o resgate perfeito.